Nosso snowjoker não, mas é o coringa não, Batman, eu amei, esse tamanho é o documento Bia, cara, eu não sei se algo mudou, mas eu preciso muito saber esse tamanho é o documento, será que algo mudou mano, a gente viu isso há alguns meses, é, aqui está a confirmação, não existe nenhum tamanho aqui nesse documento, então mano, logo a sua resposta é, tamanho não é documento, não tem nenhum tamanho aqui não, tá, acho que eu fui bem específica e clara, não é mesmo? Ai velho, mas é mano, você vem aqui ó, documentos, esse é algum tamanho velho, não tem, logo, porque você estava mamando meu pé por 600 reais, eu fiquei muito feliz, aí eu falei cara, eu estava meio bêbada também, E aí E aí E aí E aí E aí